Fala galera, na dica rápida de hoje eu vou ensinar pra vocês o Drop Swap que consiste em fazer o build-up de uma música, porém entrar com o drop de outra música de preferência no mesmo tom. Como que eu vou fazer isso? A música que tá saindo, eu vou chegar no drop dela e voltar 16 tempos ou 4 barrinhas vermelhas e deixar o Memory Point nesse exato momento. Já na música que tá entrando, eu vou voltar os mesmos 16 tempos e apertar o kill pra disparar desse exato momento na hora que passar pela marcação. E a virada vai ficar assim. Gostou da dica? Comenta aqui.